Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui né, nesse vídeo hoje eu vou mostrar pra você como que você faz pra estar enviando vídeo né, como mensagem no WhatsApp, tá bem fácil, o WhatsApp atualizou aqui e tem uma nova função aqui que agora você pode enviar os seus vídeos assim como você envia áudio né, no WhatsApp, então vem comigo e vou mostrar pra você como que faz isso aqui E pronto ó, então agora você vai fazer o seguinte ó, você vai fazer o que aqui, você vai abrir o WhatsApp e vai selecionar uma conversa tá, então aqui você abriu o WhatsApp e selecionou uma conversa, agora o que você faz, pra você mandar o vídeo você faz o seguinte, também aqui no botão onde você manda o áudio, é só você clicar em cima dele, quando você clicar em cima dele ó, tá vendo ó, ele muda pra câmera ó, aí fica um símbolo de vídeo ali ó, então agora é só você gravar, por exemplo ó, vamos gravar aqui ó, é só apertar em cima e funciona do mesmo jeito do áudio ó, tá vendo ó, então gravando ó Ó, e funciona do mesmo jeito do áudio, tá vendo ó, então você pode ir gravando, se você quiser desliza pra cima também aqui ó, você pode, desliza e solta ó, e continua gravando normalmente aqui ó, ok, então você faz sua gravação aqui, depois que você gravar, é só clicar nessa seta, é verde aqui embaixo ó, só clicar nela pra enviar ó, e pronto ó, já enviou já, então vai ficar dessa forma também o formato que fica, ó, formato de círculo aqui ó, então agora, aí se você quiser ouvir, é só dar um clique em cima ó, olha ó, ele abre, um pouquinho a mais, ó, aí funciona do mesmo jeito do áudio, tá vendo ó, então você pode ir gravando, se você quiser desliza se eu parar, é só clicar em cima novamente aqui ó, tá certo? Então, interessantíssimo essa função aí, tá certo? Então, deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou dessa função aí E aí, gostou do vídeo? Se gostou, já aproveita, segue nós, também compartilha esse vídeo, também aproveita e vou deixar outros vídeos aqui na tela pra você, que vai estar ajudando você Então, nosso muito obrigado e até a próxima